Somente a escritura, 21 razões para rejeitar a sola escritura, de Joel Peters, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução. Nós cremos somente na Bíblia, e a Bíblia inteira é a única regra de fé. Para o cristão, talvez você já tenha ouvido esta frase ou algo parecido de um cristão protestante. Ela é, em essência, o significado da doutrina da sola escritura, ou somente a escritura, que alega que a Bíblia, interpretada individualmente pelo crente, é a única fonte de autoridade religiosa e é a única regra ou o único critério em que o crente deve acreditar. Por esta doutrina, que é uma das fundamentais doutrinas do protestantismo, o protestante nega que exista qualquer outra fonte de autoridade religiosa ou revelação divina à humanidade. A Igreja Católica, por outro lado, afirma que a regra imediata ou direta de fé é o ensino da Igreja. Este, por sua vez, tem suas fontes da revelação divina, a palavra escrita, a sagrada escritura, e a palavra não escrita, conhecida como tradição. Autoridade do magistério da Igreja Católica, chefiado pelo Papa, apesar de não ser ela própria uma fonte de revelação divina, possui a missão de interpretar e ensinar tanto a escritura como a tradição. Estas duas formas são as fontes da doutrina cristã. A regra de fé cristã remota ou indireta, obviamente, estas duas visões apresentadas são opostas. E aquele que busca seguir Cristo deve ter a certeza de que está seguindo a verdadeira. A doutrina da sola escritura se originou com Martinho Lutero, um monge alemão do século XVI que quebrou sua união com a Igreja Católica. Romano iniciou a Reforma Protestante I. Em resposta a alguns abusos que ocorriam na Igreja, Lutero tornou-se um grande oponente de certas práticas. Como tais abusos de fato ocorriam, Lutero estava correto em se revoltar. Contudo, houve uma série de confrontos entre ele e a hierarquia católica. E à medida que foram evoluindo, as disputas foram se centrando na questão da autoridade da Igreja I. E, pelo ponto de vista de Lutero, se o 1 a Reforma Protestante não foi uma reforma no sentido verdadeiro da palavra, mas sim uma revolução. O 1 a alteração violenta da legítima religiosidade e ordem civil. 8. Ensino da Igreja deveria ser considerado regra de fé legítima para os cristãos. Crescendo as disputas entre Lutero e a hierarquia da Igreja. Ele a acusava de haver corrompido a doutrina cristã e distorcido as verdades bíblicas, e cada vez mais e mais, ele acreditava que a Bíblia, interpretada por cada indivíduo, era a única regra de fé religiosa para o cristão. Rejeitou a tradição assim como a autoridade do ensino da Igreja Católica, com o Papa como sua cabeça, como tendo legítima autoridade religiosa. Um observador honesto poderia perguntar, portanto, se a doutrina de Lutero sobre a sua aula escritura seria uma restauração genuína das verdades bíblicas ou a promulgação de uma visão pessoal acerca da autoridade da Igreja. Lutero era um apaixonado pelas suas crenças, e foi bem sucedido em divulgá-las, mas estes fatos por si só não são garantia alguma de que o que ensinou esteja correto. Pelo fato de o bem-estar, é mesmo o destino eterno das pessoas, ser uma aposta de confiança, o fiel cristão precisa estar precisamente seguro neste assunto. Nos parágrafos seguintes declaramos 21 considerações que ajudarão você, leitor católico ou protestante, a analisar cuidadosamente a doutrina luterana da sua aula escritura de um ponto de vista bíblico, histórico e lógico, e que mostrará que de fato esta não é uma doutrina bíblica genuína, mas somente uma doutrina humana. 9. Razão no 01. Não é ensinada em parte alguma da Bíblia. Talvez a razão que mais chame a atenção para rejeitar esta doutrina é que não existe nem mesmo um só versículo onde esta seja ensinada. E isto, portanto, torna esta doutrina autorrefutada. Os protestantes comumente citam versículos tais como 2TM 3,16 a 17 ou AP 22,18 a 19 em defesa da sola escritura. Mas um exame minucioso destas duas passagens facilmente irá demonstrar que na verdade estas não suportam tal doutrina. Em 2TM 3,16 a 17 lemos, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para qualquer boa obra. Existem aqui cinco considerações que enfraquecem a interpretação protestante desta passagem. 1. A palavra grega e o pelimus utilizado no V.16 significa útil e não suficiente. Um exemplo desta diferença seria dizer que a água é útil para nossa existência, mesmo necessária, mas não é suficiente, isto é, ela não é o único componente que nos manteria vivos. Também precisamos de alimentos, medicamentos, etc. Da mesma forma, a escritura é útil na vida do cristão, mas isto nunca quis dizer que ela é a única fonte de ensino para o cristão, ou é a única coisa da qual ele necessita. 2. A palavra grega apasa, que geralmente é traduzida como toda, na realidade significa qualquer, e seu sentido se refere a cada uma ou qualquer uma das classes denotadas pelo substantivo a que está conectado. 2. Em outras palavras, a forma grega indica que todo e qualquer. 2. W.E. Vini, protestante, vines expositori diccionari of New Testament, Ordis, Maclean, Vá, Macdonald Publishing House, ND, p. 387, CF, ST, Afonso de Ligório. 3. Exposição e defesa de todos os assuntos de fé discutidos e definidos pelo Santo Conselho de Trento, com a refutação dos erros dos pretensos, reformadores, etc. Dublin, James Dufy, 1846, p. 50, 10. 3. Escritura útil. Se a doutrina da sola escritura fosse verdadeira, baseada no verso grego 16, todo e qualquer livro da Bíblia poderia, isoladamente, ser considerado a única regra de fé. Uma posição que é obviamente, absurda. 3. A escritura que Paulo se refere ao Antigo Testamento. 1. Fato que é claramente referido pelo fato das escrituras serem conhecidas, desde a terra à infância. V. 15. Por Timóteo, o Novo Testamento como conhecemos ainda nem mesmo existia, ou na melhor das hipóteses estava incompleto. Então não poderia estar incluído no que Paulo quis dizer com o termo escritura. Se aceitarmos as palavras de Paulo sem analisarmos o que realmente significam a sola escritura, então, significaria que a única regra de fé do cristão é o Antigo Testamento. Esta é uma conclusão que todos os cristãos rejeitariam. Os protestantes responderiam a este argumento dizendo que Paulo não está tratando do cânon da Bíblia, os livros inspirados que constituem a Bíblia, mas sim da natureza da escritura. Ainda que haja alguma validade nesta afirmação, a questão do cânon também é relevante aqui, pelas seguintes razões. Antes que falemos da natureza das escrituras como sendo teopneustos, ou seja, inspirados, literalmente soprados por Deus, é imperativo que identifiquemos com segurança os livros que queremos listar como escritura. De outra forma, livros errados poderiam ser chamados de inspirados. Obviamente, as palavras de São Paulo aqui tomaram uma nova dimensão quando o Novo Testamento foi completado, e os cristãos eventualmente as consideravam, também, como sendo escritura. Deve ser dito, então, que o cânon bíblico também entra na questão. Pois Paulo, escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, enfatiza o fato de que toda, e não somente alguma, escritura é inspirada. A questão que deve ser discutida, entretanto, esta, como podemos ter a certeza de que temos todos os livros corretos? Obviamente, somente poderemos conhecer a resposta se soubermos qual é o cânon da Bíblia. Tal questão guarda um problema para os protestantes, mas não para os católicos. Pois estes possuem uma autoridade infalível, que pode responder. 4. A palavra grega artios, aqui traduzida como perfeito, a primeira vista pode fazer crer que a escritura é de fato tudo o que é necessário. Logo, alguém poderia perguntar, se as escrituras se tornam o homem de Deus perfeito, que mais seria preciso? Por acaso a palavra perfeito não significa que nada mais é necessário? Bem, a dificuldade com esta interpretação é que o texto não diz que somente pelos meios da. A escritura o homem de Deus é tornado perfeito. O texto indica. 11. Precisamente o oposto. Pois é verdadeiro que a escritura opera em conjunção com outras coisas. Note que não é qualquer um que se torna perfeito. Mas o homem de Deus, que significa um ministro de Deus. C.F. 1. T.M. 6,11. Um sacerdote. O fato deste indivíduo ser um ministro de Cristo pressupõe que ele já estava acompanhando um estudo que o prepararia para exercer tal ofício. Sendo assim, a escritura poderia ser mais um instrumento dentro de uma série de outros que tornam o homem de Deus perfeito. As escrituras poderiam complementar sua lista de itens necessários ou poderiam ser um tem mais proeminente da lista. Mas, seguramente não eram a única ferramenta de sua lista nem pretendia ser tudo o que necessitaria. Por analogia, considere um médico. Neste contexto, poderíamos dizer algo como o tratado de medicina interna do Arrizon, livro-texto de referência na prática médica mundial, torna nossa prática médica perfeita. Logo estamos aptos a qualquer procedimento médico. Obviamente tal afirmativo não pode significar que tudo que o médico precisa seja o time. Este é um item entre vários outros, ou o mais, proeminente. O médico também necessita de um estetoscópio. Um tensiômetro, um otoscópio, um oftalmoscópio, técnicas cirúrgicas, etc. Estes outros itens são pressupostos pelo fato de estarmos falando de um médico, e não de um leigo. Logo, seria incorreto presumir que somente o time torna o médico perfeito. A única ferramenta é necessária. Além disso, considerar que a palavra perfeito significa o único. E tem necessário resulta em contradição bíblica. Pois em Tg 1,4 lemos que a paciência, sem citar as escrituras, torna os homens perfeitos e íntegros. Livre-se de todo defeito. É verdade que aqui uma palavra grega diferente traço, teleios, é usada para perfeitos. Mas permanece o fato de que o entendimento básico é o mesmo. Então, se alguém certamente entende que a paciência não é a única ferramenta que o cristão precisa para ser perfeito, um método interpretativo consistente levaria-nos a reconhecer da mesma forma que as escrituras não são a única coisa que o homem de Deus necessita para ser perfeito. 5. A palavra grega exarte nuvi.17, traduzida por qualificado. Outras bíblias trazem algo como equipado ou plenamente qualificado. É tida como uma prova pelos protestantes da sola escritura, pois esta palavra, novamente, implica em dizer que nada mais é necessário ao homem de Deus. Contudo, ainda que o homem de Deus seja qualificado ou plenamente equipado, este fato por si mesmo não garante que este homem saiba interpretar e aplicar corretamente uma passagem bíblica. O sacerdote deve também aprender como usar corretamente as escrituras. 12. Mesmo que ele já esteja equipado com elas, considere de novo a analogia do médico. Pense num estudante de medicina no início de sua residência. Ele deve dispor de todo o seu arsenal necessário para os procedimentos cirúrgicos, ou seja, ele deve estar qualificado, plenamente equipado para qualquer procedimento de emergência. Mas a menos que ele passe boa parte do tempo junto a médicos mais experientes, observe suas técnicas, aprenda suas habilidades, e pratique algum procedimento ali próprio. Os instrumentos cirúrgicos que possui são completamente inúteis. Sem dúvida, se não aprender a usar tais instrumentos apropriadamente, estes mesmos podem se tornar armas perigosas em suas mãos. Quem se habilitaria é submeter-se a um cirurgião que aprendeu cirurgias por cursos de correspondência. Da mesma forma ocorre entre o homem de Deus e a escritura. Estas, como os instrumentos cirúrgicos, são preciosos apenas quando bem manipulados. Do contrário, os resultados são o oposto do esperado. Mal usados. Um pode trazer a dor e a morte física. A outra, a dor e a morte espiritual. Devido a escritura nos advertir a mantermos a retidão da palavra da verdade, CF2TM 2,15. É óbvio, portanto, que a palavra da verdade pode ser desviada de seu correto caminho. Da mesma forma que um estudante de medicina destreinado que usa incorretamente seu instrumental. Com relação ao AP 22,18 a 19, há duas considerações que desqualificam a sola escritura. A passagem, quase a última da Bíblia traço. Diz, eu atesto a todo que ouvir as palavras proféticas deste livro. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro profético, Deus lhe retirará a sua parte da árvore e da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. 1. Quando os versos desta passagem afirmam que nada deve ser acrescentado ou retirado das palavras deste livro profético, não estão se referindo à sagrada tradição sendo acrescentada a sagrada escritura. É óbvio pelo contexto que o livro aqui referido é o próprio Apocalipse, e não a Bíblia inteira. Sabemos disso porque São João diz que o que for culpado por acrescentar a este livro será penalizado com as pragas escritas neste livro. As pragas que ele mesmo descreveu em seu próprio livro, o Apocalipse. Afirmar algo diverso disso é atentar contra o texto e distorcer seu claro significado, especialmente devido à Bíblia que conhecemos ainda. 13. Não existia quando esta passagem foi escrita. Sendo assim não poderia significar o compêndio cristão. 13. Na defensiva de sua interpretação, os protestantes trarão o argumento de que Deus vê adiante. Vê qual seria o canon da Bíblia, sendo o Apocalipse o último livro da Bíblia. E portanto ele definiu o canon com as palavras dos VV.18 a 19. Mas esta interpretação necessita que busquemos o significado do texto. Além do mais, se tal afirmação for correta, como o cristão pode saber inquestionavelmente que Ap. 22,18 a 19 está selando o canon a menos que um intérprete infalível lhe confirme que este é, inquestionavelmente, o único sentido deste versículo. Porém, se tal autoridade existe, então a doutrina da sola escritura, expul facto, torna-se nula e a ser evitada. 2. A mesma advertência de não acrescentar ou subtrair palavras é, vista em DT 4,2, que diz, Nada acrescentareis as palavras dos mandamentos que vos dou, e nada tirareis, assim guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos dou. Se aplicarmos uma interpretação paralela com este verso, logo tudo o que está na Bíblia, além dos decretos das leis do Antigo Testamento deveria ser considerado apócrifo ou não canônico, incluindo o Novo Testamento. Mais uma vez, todos os cristãos rejeitam, imediatamente, esta conclusão, a proibição de Ap. 22,18 a 19 contra a edição. Portanto, não pode significar que os cristãos estão proibidos de buscar algum guia fora da Bíblia. 3. Apesar de todos os livros do Novo Testamento já terem sido escritos enquanto João finalizava o Apocalipse, ainda não estavam organizados como Sagrada Escritura. 14. Razão Nú. 02. A Bíblia indica que devemos aceitar a tradição oral. São Paulo recomenda e ordena a manutenção da tradição oral. Em 1 Cor 11,2. Por exemplo, lemos, Eu vos felicito por vos lembrar-des de mim em toda ocasião e conservar-des as tradições tais como eu. Vou-las transmitir. 4. São Paulo está claramente recomendando que mantenham a tradição oral, e deve ser notado em particular que ele, Congratula os fiéis por fazê-lo. Eu vos felicito. Também é explícito no texto o fato de que a integridade desta tradição oral apostólica era claramente mantida, da mesma forma como Nosso Senhor havia prometido, sob o auxílio do Espírito Santo. C. F. Ju 16,13. Talvez o mais claro apoio bíblico para a tradição oral seja dois tês. 2,15. Onde os cristãos são enfaticamente advertidos. Assim, pois, irmãos, Ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos. De, viva a voz ou por carta. Esta passagem é significante porque, a. Mostra uma tradição oral apostólica vivente. b. Diz que os cristãos estarão firmemente fundamentados na fé se aderirem a estas tradições e c. Claramente afirma que estas tradições eram tanto escritas como orais. A Bíblia distintamente mostra aqui que as tradições orais, autênticas e apostólicas em sua origem, deveriam ser seguidas como componente válida do depósito da fé. Então por quais razões ou desculpas os protestantes a rejeitam? Com que autoridade podem rejeitar uma exortação clara do apóstolo Paulo? Além do mais, devemos considerar o texto desta passagem. A. Palavra grega krateite, traduzida aqui como guardar, significa estar firme, forte, prevalecer 5. Esta linguagem é enfática e demonstra a importância da manutenção destas tradições. Obviamente, devemos. 4. A palavra traduzida como ordenância é também traduzida como ensinamento ou tradição. Por exemplo, a. Nir traz ensinamento com uma nota dizendo, ou tradição. 5. Vini. Op. Cite. Página 564. 15. Diferenciar o que seja tradição, com T maiúsculo, que é parte da revelação divina, das tradições da igreja, com T minúsculo, que, mesmo que sejam boas, desenvolveram-se tardiamente e não fazem parte do depósito da fé. Um exemplo de algo que seja parte da tradição seria o batismo infantil. Um exemplo de tradições da igreja seria o calendário das festas dos santos. Tudo que venha da sagrada tradição é de origem divina e são imutáveis. Enquanto que as tradições da igreja são cambiáveis pela igreja, a sagrada tradição serve-nos como regra de fé por mostrar no que a igreja tem. Consistentemente crido através dos séculos e como ela sempre entendeu, uma determinada parte bíblica. Uma das principais formas pelo qual a sagrada tradição foi transmitida a nós está nas doutrinas dos textos litúrgicos antigos, o serviço divino da igreja. Todos já notaram que os protestantes acusam os católicos de promoverem doutrinas novas e antibíblicas baseadas na tradição, por afirmarem que tal tradição contém doutrinas que são estranhas à bíblia. Entretanto, esta acusação é profundamente falsa. A igreja católica ensina que a tradição oral não contém nada que seja contrário à tradição escrita. Alguns pensadores católicos afirmam, inclusive, que não há nada na tradição oral que não seja encontrado na bíblia, mesmo que implicitamente ou em formas seminais. Certamente as duas estão em perfeita harmonia e complementam uma outra para algumas doutrinas. A igreja faz uso da tradição mais que pelas escrituras para seu entendimento. Mas mesmo estas doutrinas estão incluídas nas sagradas escrituras. Por exemplo, as doutrinas seguintes são preferencialmente baseadas na sagrada tradição, batismo infantil, o cânon das escrituras, o domingo como dia do Senhor, a virgindade perpétua de Maria e a assunção de Maria. A sagrada tradição complementa a nossa compreensão da bíblia ao mesmo tempo que não constitui uma fonte extra bíblica de revelação, com doutrinas novas ou estranhas a ela. Muito pelo contrário, a sagrada tradição age como a memória viva da igreja, relembrando-a constantemente o que criam os cristãos antigos. Como entendiam é, interpretavam as passagens bíblicas 6. De certa forma, é a sagrada 6. Um exemplo desta forma interpretativa envolve a Api 12. Os padres da igreja entenderam a mulher vestida de só como referência à assunção da Virgem Maria. Alguém afirmar que esta doutrina não existia até 1950, o ano em que o Papa Pio XII definiu como dogma de fé, corresponde a uma grande ignorância de história eclesial. Essencialmente, a crença surgiu desde o início, mas não fora formalmente definida até o século XX. Deve-se saber que a igreja geralmente não costuma definir uma doutrina formalmente a não ser que esta seja questionada por correntes heréticas perigosas. Tais ocasiões requerem uma necessidade oficial de definir parâmetros sobre a doutrina em questão. 16. Tradição que diz ao leitor da Bíblia, Você está lendo um livro muito importante, que contém a revelação de Deus aos homens. Agora deixe-me explicá-lo como ela sempre foi entendida e praticada pelos cristãos desde o início dos tempos. 17. Razão Nú. 03. A Bíblia qualifica a igreja como coluna E. Fundamento da verdade. É muito interessante que em 1.TM 3,15 vemos não a Bíblia, mas a igreja, isto é, a comunidade viva de crentes fundada sob Pedro E. Os apóstolos e mantida pelos seus sucessores, sendo chamada de coluna e fundamento da verdade. Claramente esta passagem de modo algum significa diminuir a importância da Bíblia. Mas sua intenção, é de mostrar que Jesus Cristo de fato estabeleceu um magistério, autorizado que foi enviado a ensinar todas as nações. C.F. MT 28,19. Em, outro lugar esta mesma igreja recebeu de Cristo a promessa de que os, portões do inferno não prevaleceriam contra ela. C.F. MT 16,18. Pois ele, sempre estaria presente. C.F. MT 28,20. E enviaria o Espírito Santo para, ensiná-la todas as verdades. C.F. Jú 16,13. Ao chefe visível de sua igreja, São Pedro, nosso Senhor disse, te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. MT 16,19. É evidente a partir destas passagens, que Nosso Senhor enfatiza a autoridade de sua igreja e a norma que, deveria seguir para salvaguardar e definir o depósito da fé. Também é evidente destas passagens, que esta mesma igreja seria, infalível. Pois se em algum lugar de sua história, a igreja ensinou erro em, matéria de fé e moral. Ainda que temporariamente, cessaria de ser coluna, e fundamento da verdade. Pelo fato de todo fundamento existir para ser, firme e permanente. E de que as passagens acima não permitem a, possibilidade da igreja ensinar algo contrário a reta fé e moral. A única, conclusão plausível é que Nosso Senhor foi muito preciso em estabelecer a, Sua infalibilidade quando chamou-a de coluna e fundamento da verdade. O protestante, entretanto, vê aqui um dilema quando afirma que a, Bíblia é a única regra de fé para os crentes. Qual a capacidade, então, da, igreja, coluna e fundamento da verdade, se não deve servir para, 18. Estabelecer autoridade alguma. Como a igreja pode ser coluna é, fundamento da verdade se não é palpável, habitualmente prática para, servir como autoridade na vida do cristã. O protestante efetivamente, nega que a igreja seja o fundamento da verdade por negar que ela possua, qualquer autoridade para o ensinar. Além disso, os protestantes entendem o termo igreja como sendo, algo diferente do que entende a igreja católica. Os protestantes veem a, igreja como uma entidade invisível. E para eles ela é a coletividade de todos, os cristãos ao redor do mundo unidos na fé em Cristo. Apesar das grandes variações nas doutrinas e alianças denominacionais, os católicos, por outro lado, entendem que não somente os cristãos unidos na fé em Cristo, formam seu corpo místico. Mas entendamos simultaneamente que esta, seja, e somente uma, a única organização que possa traçar uma linha, ininterrupta até os próprios apóstolos. A igreja católica é, esta igreja é, somente esta igreja que foi estabelecida por Cristo e que tem mantido uma consistência absoluta em doutrina através de sua existência. E, portanto, é, somente esta igreja que pode requerer ser a coluna e fundamento da verdade. O protestantismo, por comparação, tem conhecido a história de fortes vacilos e mudanças doutrinárias, e nem mesmo duas denominações concordam entre si completamente, mesmo quanto a doutrinas importantes. Tais mudanças e alterações não permitem que sejam consideradas fundamento da verdade. Quando os fundamentos de uma estrutura alteram-se ou são dispostos inapropriadamente, este mesmo fundamento é fraco e sem suporte firme. M.T. 7,26 a 27. Pelo fato de o protestantismo ter experimentado mudanças tanto intra-denominacional quanto entre as diversas denominações que surgem continuamente, estas crenças são como uma fundação que muda constantemente. Tais credos então cessam de prover o suporte necessário para manter a estrutura que sustentam, e a integridade dessa estrutura fica comprometida. Nosso Senhor claramente não pretendeu que seus discípulos e seguidores construíssem suas casas espirituais em tal fundamento instável. 19. Razão no 04. Cristo nos fala para submetermos-nos à autoridade da igreja. Em M.T. 18,15 a 18 vemos Cristo orientar seus discípulos em como corrigir um companheiro. É dito neste exemplo que Nosso Senhor identifica melhor a igreja que as escrituras como sendo a autoridade final a se apelar. Ele mesmo diz que se o irmão pecador não ouvir a própria igreja, seja para ti como o pagão e o coletor de impostos. V. 17. Isto é, como um excluído. Além do mais, Nosso Senhor reenfatiza solenemente a autoridade infalível da igreja no V. 18 repetindo o seu pronunciamento anterior sobre o poder de ligar e desligar. M.T. 16,18 a 19. Dirigido desta vez aos apóstolos como um colégio, um grupo, e não somente a Pedro. Em verdade eu vos declaro, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. M.T. 18,18,7 Claro que existem exemplos na Bíblia onde Nosso Senhor apela às escrituras, mas nestes casos ele, como aquele que possui autoridade, estava ensinando as escrituras. Ele não estava permitindo que as escrituras ensinassem a si mesmas. Por exemplo, ele preferiu responder aos escribas e fariseus usando as escrituras precisamente porque estes tentavam apanhá-lo usando as mesmas escrituras. Nestes exemplos, Jesus geralmente demonstra como os escribas e fariseus tinham umas interpretações, então corrigiu-os mediante a correta interpretação escriturística. 7. A Igreja Católica afirma que o corpo dos bispos, os sucessores dos apóstolos, também goza de infalibilidade, quando, em união com o Papa, exerce seu magistério supremo, sobretudo em um concílio. Ecumênicos C. F. CDC no 891 Ligar e desligar é uma terminologia rabínica, e se refere à autoridade de seus ensinamentos e interpretações. Cristo claramente pretendeu, portanto, que seus apóstolos, sob a liderança de Simão Pedro, contudo somente Pedro recebeu o poder das chaves, possuíssem autoridade para ensinar a correta interpretação. 20. Suas ações não servem de argumento para que a escritura seja, sola, ou uma autoridade por si mesma e, de fato, a única autoridade do cristão. Muito pelo contrário, em todo lugar que Jesus leva seus ouvintes às escrituras, ele também fornece o seu entendimento infalível. 21. Interpretação com autoridade, demonstrando que as escrituras não podem interpretar a si mesmas. A igreja católica prontamente reconhece a inerrância e a autoridade da escritura, porém a doutrina católica diz que a regra imediata de fé dos cristãos é a autoridade do ensino da igreja, uma autoridade para ensinar e interpretar a escritura e a tradição, como mostra a MT 18,17 a 18. Também deve-se notar que está implícita, ou talvez até explícita, nesta passagem de Mateus o fato de que a igreja deve ser visível, ou uma entidade palpável estabelecida sob uma linha hierárquica. De outro modo, como alguém saberia quem encaminhar o pecador? Se a definição protestante de igreja fosse correta, então o pecador deveria escutar todos os cristãos que existem, desejando que haja uma unanimidade entre eles. Acerca do objeto da discussão, transborda aos olhos o absurdo que esta interpretação causaria. O único modo de tornar a afirmação de nosso senhor plausível é reconhecendo que lá havia uma organização definida, com ofícios hierárquicos definidos, a quem um apelo poderia ser feito e de, onde um julgamento decisivo poderia ser dado. 21. Razão Nú. 05. A escritura afirma que não é suficiente como orientadora. A Bíblia mostra em 2dm 3,17 que o homem de Deus é perfeito, qualificado para qualquer boa obra. Como percebemos acima, este versículo prova somente que o homem de Deus é plenamente suprido com as escrituras. Isto não é garantia de que ele automaticamente saiba como interpretá-lo da maneira correta. Este versículo chama a atenção à suficiência material das escrituras, uma opinião que alguns pensadores católicos sustentam atualmente. Suficiência material significaria que a Bíblia de certo modo contém todas as verdades que o cristão precisa saber. Em outras palavras, os materiais estão todos presentes ou no mínimo implícitos. Suficiência. Formal. Por outro lado, significaria que a Bíblia não somente contém todas as verdades que são necessárias, mas que ela também apresenta estas mesmas verdades em um sentido perfeitamente claro e de pronto. Em outras palavras, estas verdades estariam em uma forma prática tamanha que não haveria necessidade de uma sagrada tradição para clarificar e complementar o entendimento da palavra de Deus com uma interpretação infalível. Devido à igreja católica afirmar que a Bíblia não é suficiente por si mesma, naturalmente ensina que esta necessita de um intérprete. São duas as razões pelas quais a igreja ensina tal coisa. Primeiro, porque Cristo estabeleceu uma igreja viva para ensinar com sua autoridade. Ele simplesmente não deu uma Bíblia aos seus discípulos. Completa é encadernada. E lhes disse para ir e fazer cópias para a multidão. Para distribuir e deixar que cada um interprete do seu jeito. Segundo, a própria Bíblia afirma que precisa de um intérprete. 22. Sobre a segunda assertiva, lemos em 2PD 3,16 que São Paulo escreveu passagens difíceis, cujo sentido pessoas ignorantes e sem formação deturpam, como também fazem para as demais escrituras, para a própria condenação. Neste único versículo podemos ver três pontos muito importantes sobre a Bíblia e sua interpretação. A. A Bíblia contém passagens que não são facilmente compreendidas ou suficientemente claras. Um fato que demonstra a necessidade de um orientador infalível e com autoridade suficiente para tornar as passagens claras e compreensíveis. 8. B. Não é somente possível que algumas pessoas deturpem o significado da escritura. Mas isto, de fato, já estava sendo feito desde o começo da era da igreja. C. Distorcer o significado da escritura pode resultar na condenação de um indivíduo. Realmente um destino desastroso. É óbvio destas considerações que Pedro não acredita que a Bíblia deva ser a única regra de fé. Mas há mais. Em A. 8,26 a 40 lemos o encontro do diácono Felipe com o eunuco. Etíope. Neste cenário, o Espírito Santo leva Felipe a se aproximar do Etíope. Quando Felipe percebe que o Etíope está lendo o profeta Isaías, faz uma importante pergunta. Será que compreendes verdadeiramente o que está lendo? Mais importante é a resposta dada pelo eunuco. E como poderia eu compreender? Respondeu ele. Se não tem o guia. Mesmo que este Felipe, conhecido como evangelista, não seja um dos apóstolos, ele fora comissionado pelos apóstolos. C. F. A. 6,6 e pregou o evangelho com autoridade. C. F. A. 8,4 a 8. Consequentemente, sua pregação refletiria o legítimo ensino dos apóstolos. A questão é que as declarações do Etíope verificam o fato de que a Bíblia não é suficiente por si mesma como orientadora de doutrina cristã. E as pessoas que ouvem a palavra precisam de uma autoridade que as oriente corretamente para que possam entender o que a Bíblia quer dizer. Se a Bíblia fosse de fato suficiente por si mesma, então eunuco compreenderia claramente a passagem de Isaías. 8. A afirmação protestante de que a Bíblia interpreta a si mesma nada mais é do que uma futilidade. Afirmam que cada pessoa pode chegar a uma correta interpretação bíblica comparando seus versículos com outros da Bíblia. O problema com este argumento pode ser assim demonstrado. Peça a 10 pessoas para darem sua interpretação sobre um certo versículo bíblico. E é provável que encontre 10 interpretações diferentes. Se a Bíblia pudesse interpretar a si mesma, sempre se chegaria à mesma conclusão. Independente da época em que se estuda, mesmo pelas mais diferentes pessoas. E se tal diferença de interpretações pode ser verdadeira para apenas 10 pessoas. Imagine então o resultado quando se multiplica este número por milhares ou milhões. A história já demonstrou o tal resultado. E seu nome é protestantismo. 23. Também há 2p de 1,20. Que afirma. Nenhuma profecia da escritura é objeto de interpretação pessoal. Aqui vemos a própria Bíblia afirmar de forma inequívoca que suas profecias não são objeto pelos quais o indivíduo deva compreender pelos seus próprios meios. Também é de grande importância que este verso seja precedido por uma seção sobre o testemunho apostólico. VV.12 a 18. E seguido por uma seção sobre falsos mestres. 2,1 a 10. Pedro está contrastando o ensino apostólico genuíno com os falsos profetas e falsos mestres. E faz a referência à interpretação pessoal como pivô entre os dois. A implicação imediata e clara é que a interpretação pessoal é um caminho por onde o indivíduo perde-se do autêntico ensino dos apóstolos e passa a seguir falsos mestres. 24. Razão nu. 06. Os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia completa. Estudiosos bíblicos nos revelam que o último livro da Bíblia não havia sido escrito até o final do primeiro século, isto é, até meados do ano 100D.C.9. Este fato demonstra um intervalo inexato de cerca de 65 anos entre a ascensão de Cristo aos seus e o término da redação da Bíblia como a conhecemos. A pergunta que deve ser feita é a seguinte, quem ou o que serviu como autoridade final e infalível durante este tempo, se a doutrina protestante da sola escritura fosse verdade, então, houve disputas e discussões dentro das comunidades que não tiveram a oportunidade de ser resolvidas definitivamente, até que os livros do Novo Testamento fossem escritos, mesmo já existindo uma igreja antes que a Bíblia estivesse completa. O barco ficou sem comandante, por assim dizer, pelo menos por um determinado tempo. Porém isto vai de encontro às afirmações e promessas que Jesus fez à sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos MT 28,20, sem mencionar que ele garantiu a seus discípulos. Não vos deixarei órfãos Ju. 14,18 Este é um assunto de particular importância, pois as primeiras décadas da existência da igreja foram repletas de tumultos. As perseguições já haviam começado, cristãos estavam sendo martirizados. A nova fé estava lutando para crescer, e alguns falsos mestres já haviam aparecido. C.F. GL 1,6 a 9 Se a Bíblia fosse a única regra de fé dos cristãos, sendo que ela ainda não havia tomado forma, muito menos definido seu. 9 Existem alguns estudiosos que afirmam que 2PD foi o último livro escrito do Novo Testamento, datando do início do século II. Pelo fato de não haver consenso entre os especialistas sobre a data curada, é suficiente para nosso propósito aceitar a visão geral de que ao fim do século I, todos os livros do Novo Testamento já haviam sido escritos. 25 Cânon Durante pelo menos 65 anos depois da ascensão de Jesus, como a igreja primitiva poderia resolver questões doutrinárias sem uma autoridade que a conduzisse? Neste momento os protestantes buscam oferecer duas possíveis respostas. 1 Os apóstolos eram temporariamente a última autoridade, enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito. E 2 Que o Espírito Santo foi dado à igreja e que a sua direta orientação foi o que preencheu a lacuna entre a ascensão e a definição do Novo Testamento. Sobre a primeira resposta, é verdadeiro que Jesus revestiu aos apóstolos da sua autoridade. Contudo, a Bíblia em local algum indica que, esta autoridade dentro da igreja iria cessar com a morte dos apóstolos. Pelo contrário, a Bíblia é bastante clara quando, 1 Em lugar algum diz que, uma vez morto o último apóstolo, a palavra de Deus escrita tornaria-se a autoridade final e, 2 Os apóstolos claramente escolheram sucessores que, por sua vez, possuíram a mesma autoridade de ligar e desligar. A substituição de Judas Iscariotes por Matias, C.F. A.T. 1,15 a 26 E a transmissão da autoridade apostólica de Paulo a Timóteo e Tito, C.F. 2 T.M. 1,6 T.T. 1,5 São exemplos de sucessão apostólica sobre a segunda resposta, que o auxílio direto do Espírito Santo preencheu a lacuna. O problema com este entendimento é que o auxílio direto do próprio Espírito Santo é uma conclusão extra-bíblica. Naturalmente, a Bíblia nos fala da clara presença do Espírito Santo entre os cristãos e sua missão de ensinar os apóstolos toda a verdade. Porém, se a direção direta do Espírito Santo foi, de fato, a autoridade final durante estes 65 anos, Então a história da Igreja conheceu duas autoridades finais sucessivas. Primeiro, o Espírito Santo, sendo que esta autoridade foi substituída pela Escritura, que então tornaria-se sola, ou a única autoridade final. E se esta situação de uma autoridade final extra-bíblica é permissiva pelos protestantes, não é pelos católicos, que afirmam que a autoridade do ensino da Igreja é a autoridade final direta, derivando sua autoridade de Cristo e seu ensino da Escritura e da Tradição, guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à Igreja por Jesus Cristo, e é exatamente este mesmo Espírito que protege o chefe visível da Igreja, o Papa, e a autoridade do ensino da Igreja jamais permitindo que ele ou ela caia em erro. O católico acredita que Cristo de fato enviou seu Espírito Santo à Igreja e que este Espírito esteve sempre presente na Igreja, ensinando toda. 26. A verdade, Ju 16,13, e continuamente protegendo sua integridade doutrinal, particularmente pelo ofício do Papa. Com isso o Evangelho pode continuar sendo pregado com autoridade e infalivelmente, mesmo sem um só versículo do Novo Testamento. 27. Razão no 07. A Igreja foi quem deu origem à Bíblia, não o contrário. A doutrina da sola escritura não dá importância, ou pelo menos grosseiramente desmerece, ao fato de que a Igreja surgiu antes da Bíblia, e não o contrário. Foi a Igreja, com efeito, que escreveu a Bíblia sob a inspiração do Deus Todo-Poderoso. Os israelitas como a Igreja do Antigo Testamento, ou pré-católicos, e os católicos da Igreja do Novo Testamento. Nas passagens do Novo Testamento notamos que Nosso Senhor dá certa primazia à autoridade do ensino de sua Igreja e sua proclamação em seu nome. Por exemplo, em Mateus 28,20 vemos Jesus ordenando os apóstolos a irem ensinar em seu nome, fazendo discípulos em todas as nações. Em Marcos 16,15 vemos que os apóstolos são enviados a pregar a todo mundo. Em Lucas 10,16 vemos que aquele que escuta os setenta, e dois escuta o Senhor. Estes fatos são muito importantes, pois em lugar, algum vemos Nosso Senhor ordenando que seus apóstolos evangelizem o mundo escrevendo em seu nome. A ênfase está sempre na pregação do Evangelho, não na sua impressão e distribuição escrita. Então segue que o comando e a autoridade do ensino da Igreja são elementos indispensáveis como meios pelos quais a mensagem do Evangelho deve alcançar os confins do mundo. Pelo fato de a Igreja ter escrito a Bíblia, é lógico e racional dizer que somente a Igreja detém a autoridade para interpretá-la e aplicá-la. E sendo assim, por causa de sua natureza e origem, a Bíblia não pode servir como única regra de fé para os fiéis cristãos. Em outras palavras, por ter produzido a Escritura, a Igreja não elimina a necessidade de ela mesma servir como mestre e intérprete destas Escrituras. 28. Além do mais, não é errado dizer que somente por colocar a autoridade apostólica no papel, a Igreja de alguma forma faz com que esta mesma autoridade seja superior ao ensino oral. Semelhantemente à organização que Nosso Senhor estabeleceu, sua palavra é autoridade. Mas, porque esta palavra está posta em uma forma diferente da outra não, significa que uma forma seja superior à outra. Pelo fato de a única palavra de Deus ser dimórfica em sua organização, negar a autoridade de uma é negar a autoridade da outra. As formas da palavra de Deus são complementares, não excludentes. Portanto, se há necessidade das Escrituras, também há necessidade da autoridade que as produziu. 29. Razão nu. 08. É completamente estranha a Igreja primitiva. A ideia da autoridade da Escritura existindo separada da autoridade do ensino da Igreja é completamente estranha à Igreja primitiva. Se buscarmos os escritos dos pais da Igreja primitiva, encontraremos referências à Sucessão Apostólica 10, aos bispos como guardiões do depósito da fé 11 e ao primado e autoridade de Roma 12. O precioso valor destas referências torna claro o fato de que a Igreja primitiva entendeu a si própria como uma hierarquia necessária para proteger a integridade da fé. Em lugar algum encontramos alguma indicação de que os primeiros fiéis cristãos discordavam da autoridade da Igreja e a consideravam inválida como regra de fé. Do contrário, vemos nestes escritos que a Igreja, desde a sua mais longínqua origem, entendeu sua autoridade para ensinar como uma combinação inseparável entre Escritura e tradição apostólica, sendo ambas ensinadas e interpretadas com a autoridade pelo magistério da Igreja, cuja cabeça é o Bispo de Roma. Dizer que a Igreja primitiva acreditava na noção de somente a Bíblia, seria o mesmo que dizer que homens e mulheres poderiam alegar que as leis civis não necessitam de um congresso que as legisle, ou de uma corte que as interprete e de polícia alguma que as execute. Tudo o que seria necessário seria o livro de direito civil em todas as casas para que cada cidadão possa determinar por si mesmo como entender e aplicar as leis. Tal afirmação, claro, é absurda, pois ninguém esperaria que as leis civis funcionassem bem deste modo. A consequência de tal escândalo, inadvertidamente levaria à anarquia total. 10 Veja, por exemplo, Santo Irineu, contra as heresias 3,3. Tertuliano, prescrição contra os heresias a 32. Orígenes, primeiros princípios. 1, prefácio. 11 Veja, por exemplo, Santo Inácio, Carta aos Esmirnenses 8 a 9, Carta aos Filadelfos, Introdução Ica.1 a 4, Carta aos Magnésios, 7. 12 Veja, por exemplo, 1 Clemente 1,56,58,59. Santo Inácio, Carta aos Romanos, Introdução Ica.3, Santo Irineu, contra as heresias 3,3. Tertuliano, prescrição contra os heresias 22. Eusébio, História Eclesiástica, 5,24,9,30. Quão mais absurdo, então, é pretender que a Bíblia possa funcionar por si mesma sem a igreja que a organizou? É somente esta igreja, e não somente qualquer cristão, que possui autoridade divinamente transmitida para interpretar corretamente, assim como legislar sobre os problemas decorrentes da conduta de seus membros. Se este não fosse o caso, qualquer nível de situação, local, regional ou global, rapidamente desenvolver-se em anarquia espiritual, onde cada cristão pode formular um sistema teológico e desenvolver uma moral, simplesmente baseadas em sua própria interpretação da Bíblia. E desde a tão chamada Reforma não é isto que estamos vendo. De fato, um exame do escândalo na Europa que imediatamente seguiu a gênese da Reforma, particularmente na Alemanha, irá demonstrar que o resultado das doutrinas da Reforma são uma desordem tanto espiritual quanto social. 13. Mesmo Lutero se mostrou desapontado pelo fato de que, infelizmente, é de nossa costumeira observação que agora soube o Evangelho. O povo está mais amargo, invejoso e avarento que antes sob o papado 14. 13. M. S. E. R. Patrick F. Wary. L. 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 D. T. F. Zabot Luter. Cincinnati. Pustete. 1916. Roquefort. E. O. Tan. 1987. P. 215 a 255. 14. W. A. 13. 2195. Citado em T. F. Zabot Luter. P. 15. 31. Razão Nú. 09. Os heresiacas basearam-se na interpretação bíblica sem o magistério da Igreja. Os heresiacas e os movimentos heréticos basearam suas doutrinas na ou interpretação da Bíblia separada do magistério e da tradição. Ao longo da história da Igreja Primitiva, vemos que ela lutou continuamente contra as heresias e contra quem as promovia. Vários foram os concílios que responderam aos desafios dos detratores. 15. E. Recorreram a Roma para dar um fim às disputas doutrinárias e disciplinares. Por exemplo, o Papa Clemente interveio em uma discussão na comunidade de Corinto no fim do primeiro século e acabou com um cisma por lá. No segundo século, o Papa Vitor excomungou uma grande parte da Igreja no Oriente por motivos de divisões sobre quando a Páscoa deveria ser celebrada. No início do século III, o Papa Calisto condenou a heresia sabeliana. Nestes casos, quando estas heresias ou conflitos disciplinares ocorrem, as pessoas envolvidas defendem seus erros através de sua própria interpretação das Escrituras, excluindo a participação da tradição e do magistério da Igreja. Um bom exemplo disto é o caso de Hário, sacerdote do quarto século que declarou que o Filho de Deus era uma criatura e não co-substancial ao Pai. Hário e todos os seus seguidores citavam versículos da Bíblia para provar seus argumentos. 16. Os debates que chegaram por causa desta doutrina tornaram-se tão volumosos que foi convocado o primeiro concílio ecumênico em Nicea, em 325 d.C. O concílio, sob autoridade do Papa, 15 é relevante que os decretos de um concílio ecumênico não portam autoridade a menos que sejam ratificados pelo Papa. 16. Dois versículos favoritos dos arianos para respaldar sua crença são provo 8,22 e julho 14,28, 32. Declarou serem as doutrinas arianas heréticas e elaborou declarações definitivas quanto à pessoa de Jesus, e fez isso baseada no que a sagrada tradição tinha a dizer sobre os versículos. Versículos bíblicos em questão, aqui vemos a autoridade da igreja sendo utilizada como última é extremamente importante palavra em matéria doutrinária. Caso não existisse autoridade alguma ao quem apelar, a heresia de Hário poderia ter se apossado da igreja. A maioria dos bispos daquela época foi seduzida pela heresia ariana. Apesar de Hário ter fundamentado sua doutrina nas escrituras, e provavelmente comparou a escritura pela escritura, o fato é que chegou a uma conclusão herética. Foi somente a autoridade do ensino da igreja, hierarquicamente constituída, que o freou e declarou que estava errado. A implicação é óbvia. Se você perguntar a algum protestante se Hário estava ou não correto em sua doutrina de que o filho fora criado, ele irá, claro, responder que não. Enfatize, então, que mesmo que ele tenha utilizado as escrituras pelas escrituras, mesmo assim ele chegou a uma conclusão errada. Se isto foi verdadeiro para Hário, o que garante ao protestante que este não é o caso acerca de sua interpretação de uma dada passagem bíblica? O fato de os protestantes reconhecerem que a interpretação de Hário estava errada implica dizer que de fato houve uma base bíblica para seus argumentos. Este fato, portanto, transforma-se em um questionamento acerca do que seja uma verdadeira interpretação bíblica. A única explicação possível é que deve haver, por necessidade, uma autoridade infalível que nula diga. Esta autoridade infalível, a igreja católica, declarou Hário um herege. Se a igreja católica jamais foi infalível ou possuiu alguma autoridade em suas declarações, então os cristãos não teriam razão alguma em rejeitar Hário e aceitar a autoridade da igreja. E a maioria do cristianismo atual seria baseado nos ensinamentos de Hário. É evidente, portanto, que usar somente a Bíblia não é garantia de se chegar a uma doutrina verdadeira. O resultado acima descrito é o que acontece quando a falsa doutrina da sua aula escritura é utilizada como princípio-guia. E a história da igreja e das inúmeras heresias que teve de combater são testemunhas inegáveis deste fato. 33. Razão nu. 10. O cânon da Bíblia não estava formado até o século IV. Um dos fatos históricos que é um extremo inconveniente aos protestantes é o fato de que o cânon da Bíblia, a lista sagrada dos livros que fazem parte das escrituras inspiradas, não fora, definido até o final do século IV. Até esta data, havia larga discórdia sobre quais seriam os livros considerados inspirados e de origem apostólica. O cânon bíblico antigo variava de local a local. Algumas listas continham livros que mais tarde foram reconhecidos como apócrifos, enquanto outras listas não traziam livros que hoje constam entre os livros canônicos. Por exemplo, existiam livros cristãos que eram considerados por alguns inspirados e apostólicos e que eram lidos nos cultos públicos, mas que foram mais tarde omitidos do Novo Testamento, entre eles, o Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, Didaché 17, o Somente nos Concílio de Roma, 382, Hipona, 393, e Cartago, 397. Podemos encontrar uma lista definitiva dos livros canônicos sendo descrita, e cada um destes concílios reconheceu a mesma lista do anterior 18. A partir de então, não houveram mais disputas sobre o cânon bíblico, a única exceção ficando a cargo dos reformadores protestantes, que entraram em cena em 1517, inacreditáveis onze séculos depois. Mais uma vez, mais duas questões fundamentais porque alguém não deve buscar respostas que sejam consoantes com a sola scriptura. A. 17. Henri G. Graham, Uerugotiti Bibli, ou Debitituti Catholic Church, S.T. Lewis, B. Herder, 1911, Roquefort, E.U.T.A., 1977, 17th edição, p. 34 a 35. 18. É a mesma lista dada pela declaração final, explícita e infalível da Igreja sobre quais os livros a serem incluídos na Bíblia, feita pelo Conselho de Trento. Na sessão 4, em 1546, listas iniciais dos livros canônicos, eram as listas do decreto gelasiano, dado pela autoridade do Papa Damas em 382, e o cânon do Papa Inocencio I, enviada a um bispo franco em 405. Nenhum dos dois documentos pretendia compor uma afirmação infalível a toda a Igreja, mas ambos incluíam os mesmos 73 livros da lista de Trento 11 séculos. Antes, de Catolique Enciclopedia, New York, de Enciclopedia Press, 1913, Vol. 3, p. 272, 34. Quem ou o que serviu como autoridade cristão final durante o tempo em que o Novo Testamento não tomou forma? B. E se havia alguma autoridade final que os protestantes reconhecem antes da definição do cânon? Com que bases esta autoridade desapareceu uma vez que o cânon bíblico tenha sido fechado? 35. Razão nu. 11. O cânon da Bíblia foi definido por uma autoridade extra bíblica, devido a Bíblia não vir com um índice inspirado. A doutrina da sola scriptura criou um outro dilema. Como alguém pode saber quais são os livros que pertencem à Bíblia, principalmente ao Novo Testamento? Um fato inquestionável é que ninguém pode saber disso, a menos que alguma coisa fora da Bíblia mostre a resposta. É, sem dúvida, este detalhe é mais deve ser, por necessidade, infalível. Pois a possibilidade de haver erro na definição dos livros inspirados 19 significa que todos os cristãos estariam correndo o risco de estar lendo livros não inspirados. Uma situação que tornaria a sola scriptura defeituosa. Porém, se houve tal autoridade extra bíblica, a doutrina da sola scriptura desaba da mesma forma. Outro fato histórico que dificulta ainda mais a aceitação desta doutrina é que não houve qualquer outra instituição que tenha identificado e ratificado o cânon da Bíblia. Os três concílios mencionados anteriormente, todos, eram concílios católicos. A Igreja Católica deu a sua definição final do cânon da Bíblia no concílio de 30.546 traço, nomeando os mesmos 73 livros que já haviam sido incluídos desde o século IV. Se a Igreja Católica é capaz, então, de conceder uma definição autoritária e infalível de tão importante assunto sobre quais livros deve conter a Bíblia, logo com que bases alguém pode questionar sua autoridade em outros assuntos acerca de fé e moral, os protestantes, no mínimo, devem, assim como seu fundador, Martinho Lutero, reconhecer que a Igreja Católica protegeu e organizou a 19. O leitor deve notar que a Igreja Católica não afirma que a identificação dos livros da Bíblia não os tornaram canônicos. Deus é quem é o autor da canonicidade. A Igreja Católica afirma, isto sim, que somente ela detém a autoridade e responsabilidade por identificar infalivelmente quais são os livros canonizados por Deus que devem compor a Bíblia cristã. 36. Bíblia. Somos obrigados a reconhecer muitas coisas aos católicos, como, por exemplo, que eles possuem a palavra de Deus. Que nós recebemos, deles. De outro modo, não saberíamos nada sobre ela. 20. 20. Comentariam João. Capitão 16. Como citado em Paus tem 11. Catolicansels to Biblis Christians. Kensington. Chevalier Press. 1993. Página 31. 37. Razão nu. 12. Não há fundamento em crer que a Bíblia é autoautenticável. Procurando uma resposta satisfatória ao problema de como fora determinado o canon bíblico. Os protestantes costumeiramente apelam para o argumento de que a Bíblia é autoautenticável. Ou seja, os próprios livros da Bíblia dão testemunho de que eles são inspirados. O grande problema com esta afirmação é que uma boa excursão pela história da Igreja demonstra que esta teoria falha. Por exemplo, vários livros do Novo Testamento, Tiago, Judas, 2, Pedro, 3, João e Apocalipse, receberam questionamentos acerca de seu status canônico por algum tempo. Em alguns lugares eram aceitos, enquanto simultaneamente em outros eram rejeitados. Mesmo grandes pensadores, como Santo Atanasio, 297 a 373. São Jerônimo, 342 a 420. É, Santo Agostinho, 354 a 430. Apresentaram listas de livros do Novo Testamento que refletiam que era reconhecido como inspirado em seus tempos e lugares. Porém nenhuma destas listas correspondia ao Novo Testamento que fora identificado pela Igreja Católica no fim do século IV. É, que até hoje corresponde à Bíblia que os católicos possuem em 21. Se a Bíblia é auto-autenticável, por que, então, havia tamanha discórdia e incerteza sobre tantos livros? Por que disputa? Por que o canome não foi identificado logo do início, já que os livros são prontamente discerníveis? A única resposta a estes questionamentos é que o cristão deve aceitar que a Bíblia não é auto-autenticável. Mais interessante também é o fato de que alguns livros da Bíblia não identificam seu próprio autor. A ideia de auto-autenticação, se fosse verdade, seria mais plausível se cada um dos autores bíblicos identificassem a si mesmos, pois examinaríamos mais facilmente suas. 21 Graham, op, cite, página 31, 38, credenciais, ou, no mínimo, quem era que alegava falar em nome de Deus. Mas quanto a isso a Bíblia nos deixa ignorantes, com poucos exemplos. Tome o Evangelho de Mateus como exemplo, não há indicação de que fora Mateus, o cobrador de impostos, quem o escreveu. Há duas possibilidades. Então, para conhecermos o autor deste livro, 1, através da tradição, 2, por estudiosos bíblicos, em ambos os casos, a fonte da conclusão é extra-bíblica, e, portanto, condena a doutrina da sola, escritura completa, incompetência e fracasso. Mas os protestantes respondem a este argumento dizendo que não, é necessário conhecer se Mateus escreveu ou não este Evangelho, pois a salvação não depende de conhecer se foi ele ou outro quem o escreveu. Porém, tal ponto de vista aguarda uma dificuldade. O que os protestantes estão dizendo é que, enquanto um Evangelho autêntico é a palavra de Deus e é o meio pelo qual o cristão adquire um conhecimento salvífico de Jesus Cristo, o mesmo cristão não tem como saber com certeza, no caso, do Evangelho de Mateus, se este é de origem apostólica é, consequentemente, não possui meios para saber se este Evangelho é autêntico, ou seja, a palavra de Deus, ou não. E se a autenticidade deste Evangelho é questionável, então por que está incluído na Bíblia, se sua autenticidade é certa? Como se pode saber com a ausência do autógrafo de Mateus? A única saída coerente é admitir que a Bíblia não é auto-autenticável. O protestante então recorrerá à acerção bíblica de auto-inspiração, citando a passagem de 2TM 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Contudo, a ligação de inspiração não é por si só garantia de inspiração. Conceder o fato de que os escritos de Marie Baker e de, a fundadora da seita Ciência Cristã, aleguem ser inspirados. Os escritos de Joseph Smith, o fundador da seita Mormon, afirmem serem inspirados. São apenas dois exemplos, entre muitos, que demonstram que qualquer escrito particular pode reclamar a autoridade sobre qualquer coisa. Obviamente, para reconhecermos se um escrito é inspirado de verdade ou não, necessitamos mais do que tal afirmação escrita no papel. A garantia de inspiração de algum escrito deve vir de fora deste escrito, se não será um eterno argumento circular. No caso da Bíblia, a garantia deve vir de uma fonte fora da Bíblia. Porém, a autenticação extra-bíblica é uma possibilidade excluída pela sola scriptura. 39. Razão nu. 13. Nenhum dos escritos bíblicos originais existem mais. Uma importante consideração, talvez uma das mais fatais, a doutrina da sola scriptura. E a de que não possuímos ao menos um manuscrito original de nenhum livro da Bíblia. Claro que, existem milhares de manuscritos que são cópias dos originais traço. E mais provável é que sejam cópias das cópias. E este fato em nada, auxilia a sola scriptura pela simples razão de que sem os originais, ninguém pode garantir que possuímos atualmente a Bíblia real. Completa é. Sem corrupções 22. Os autógrafos originais são inspirados. As cópias não. Os protestantes argumentam que não há problema em não ter os escritos originais. Pois Deus protegeu a Bíblia protegendo sua duplicação ao longo dos séculos 23. Entretanto, existem dois problemas com esta linha de pensamento. Primeiro, que afirmar que a providência de Deus manteve a integridade das cópias é afirmar algo que não encontra nem de longe. Suporte nas escrituras. Logo não pode ser tomada como regra de fé, pela própria definição de sola scriptura. Em outras palavras, não se encontra versículo algum que demonstre que Deus protegeria a transmissão dos manuscritos. Logo esta conclusão está excluída. A Bíblia nada diz a respeito. 22. Nem as primeiras cópias da Bíblia. O Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus. Ambos datados do quarto século depois de Cristo. Nem qualquer outra cópia contém a Bíblia inteira. Pois partes dos manuscritos foram perdidos ou destruídos. A grande maioria dos manuscritos que existem atualmente são apenas fragmentos da Bíblia. 23. A ironia é que foi pelos esforços incansáveis e laboriosos dos monges católicos em suas clausuras que a palavra de Deus escrita sobreviveu através dos séculos. A acusação de que os católicos fizeram de tudo para suprimir a Bíblia é uma das mais perniciosas falsidades. E é facilmente refutada pelo atento exame nas pesquisas da história da igreja. Muito pelo contrário, a igreja católica, cuja única função é ser a guardiã do depósito da fé, protegeu a Bíblia das traduções falsas e espúrias. E foram estas versões que foram destruídas ou queimadas para evitar que falsos evangelhos circulassem. 40. Segundo, se você afirmar que Deus protegeu a transmissão da sua palavra escrita, então podemos concluir que também protegeu a transmissão de sua palavra oramente. Releia 2.3.2,15 e Edimórfica, estrutura da palavra de Deus. Até porque a pregação do Evangelho começou pela tradição oral. C.F. Ele C.1,1 a 4 e R.M.10,17. Somente muito tempo depois uma parte da tradição oral fora posta na forma escrita traço, tornando-se a sagrada escritura. E somente muito tempo após este. Mesmo eventos escritos foram reconhecidos e definidos com canônicos. Uma vez que você possa reconhecer que Deus protegeu a transmissão oral de sua mensagem, você automaticamente admite as bases da sagrada tradição e já começou a compreender a posição católica. 41. Razão nu. 14. Os manuscritos bíblicos possuem milhares de variações. Percebeu-se que, existindo milhares de manuscritos da Bíblia, estes manuscritos continham milhares de variações textuais. Um autor estima que devam existir mais de 200 mil variações. 24. Apesar de muitas destas variações referirem-se a temas minores, tais como escrita, ordem das palavras e etc. Também existem variações das mais importantes naturezas. a. Os manuscritos demonstram que algumas vezes, os escribas modificavam o texto para harmonizar passagens, acomodá-las a fatos históricos, e para estabelecer uma correta conduta doutrinária. 25. b. Existem partes de versículos, isto é, mais que simples palavras, que possuem leitura diferente em diferentes manuscritos, como Júlio 7,39. Art. 6,8. Cl. 2,21. 3,226. Estes fatos levam o protestante a não saber se a Bíblia que possui é a mesma Bíblia que foi escrita pelo autor inspirado. É. Se este é o caso, então como o protestante pode professar a base de sua crença somente na Bíblia quando ele não consegue determinar com certeza a autenticidade textual desta mesma Bíblia? O ponto de interrogação 27. Mais importante, existem muito mais variações entre os manuscritos do Novo Testamento. Os dois exemplos seguintes ilustrarão este ponto. 24. Raimond F. Collins. Introduction to the New Testament. Garden City. Ni. Tobleday & Company. Inc. 1983. P. Páginas 77. 25. Biden. Páginas 100 a 102. 26. Bruce M. Matisger. Protestante. Titext of the New Testament. It's transmission. Corruption and Restauration. Oxford University Press. 1992. Páginas 221 a 225. 234 a 242. Os protestantes argumentam que mesmo com as variações nos manuscritos bíblicos, nenhum aborda as doutrinas principais. Mesmo que fosse verdadeira esta afirmação, não altera o fato de que os protestantes estão verdadeiramente admitindo, ao menos indiretamente, que aceitam algumas doutrinas que são diferentes da Bíblia real. E se isto é verdadeiro, então o próprio protestante começa a desmerecer a sola scriptura. 42. Primeiro, de acordo com os manuscritos que possuímos, existem quatro possíveis finais para o Evangelho de Marcos. O menor, que inclui os VV.1 a 8 do capítulo 16. O longo, que inclui os VV.1 a 8 mais os VV.9 a 20. O intermediário, que inclui duas ou três linhas entre o V.8 e o final longo. E o final longo expandido, que inclui vários versículos após o V.14 do final longo 28. O melhor que podemos concluir sobre estas diferenças é que não podemos saber, apenas pela Bíblia, onde termina o Evangelho de Marcos. E, dependendo de qual final está, ou estão, incluído essa na Bíblia. Protestante, o publicador corre o risco de estar distribuindo Bíblias, acrescentando ou omitindo versículos do texto original, portanto violando a doutrina da sola scriptura, que requer que somente a Bíblia, e a Bíblia inteira seja a única regra de fé. Mesmo se uma Bíblia protestante incluir todos os quatro finais com notas de rodapé e comentários, mesmo assim, não terão a certeza de qual final é o genuíno. Segundo, há algumas evidências para leituras alternadas de alguns textos centrais da Bíblia, tal como João 1,18, onde ocorrem dois possíveis significados 29. Algumas Bíblias, como a King James Version, trazem este versículo como está na Doar Reims, nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho Único que está no seio do Pai o revelou. Outras acompanham a New International Version, ninguém jamais viu Deus. O Filho Único, que está à direita do Pai, foi quem o revelou. Ambas as formas estão sustentadas por manuscritos, e você encontrará exegetas bíblicos. Debruçarem seus mais preciosos julgamentos a que creiam seja a correta. Uma situação similar ocorre em At 20,28, onde os manuscritos mostram que Paulo poderia estar se referindo tanto à Igreja do Senhor, G.R. Curion, ou à Igreja de Deus, G.R. Teo 30. Este assunto pode parecer simplório à primeira vista, mas suponha que você esteja tentando evangelizar um membro de uma seita que nega a divindade de Jesus Cristo. Ainda que 1,18 e At 20,28 não sejam as únicas passagens que possam defender a divindade de Nosso Senhor, você ficará incapacitado de utilizá-los com esta pessoa, dependendo de qual manuscrito sua Bíblia foi reproduzida. Isto levaria a uma possibilidade reduzida de defender uma doutrina bíblica fundamental, e este fato tornaria problemática a perspectiva da doutrina da sola escritura. Existem centenas de versões bíblicas, como mencionado no tópico anterior. Existem milhares e milhares de variações nos manuscritos bíblicos, acrescentado a isto o fato histórico de que existiram centenas de versões bíblicas, variando cada uma tanto em tradução quanto em fontes textuais. A questão é, qual é a versão correta, ou qual é a versão mais fidedigna ao original? A possível resposta dependerá de qual lado você estiver, ou de católicos ou de protestantes. Outra saída dependerá de qual especialista bíblico você depositará sua confiança e credibilidade. É fato que algumas versões são inferiores a outras. Os avanços nos campos arqueológicos possibilitaram descobertas, como os manuscritos do Mar Morto, que alteraram nosso conhecimento sobre locais de linguagens bíblicas antigas. Sabemos mais hoje pelos avanços dos estudos bíblicos, que nossos antepassados de 100, 200, mil anos atrás, deste ponto de vista, versões bíblicas contemporâneas provavelmente possuem certa superioridade em relação às suas versões mais antigas. Por outro lado, bíblias transcritas a partir da Vulgata Latina de São Jerônimo, IV século, em língua inglesa, a do Arrhenes, são baseadas em textos originais que não existem mais. Portanto estas versões passaram por 16 séculos de possíveis corrupções. Isto causa um problema considerável aos protestantes, pois, significa que os protestantes modernos possuem, por assim dizer, uma versão bíblica melhor ou mais acurada que a Bíblia de seus antecessores. Que, portanto, possuíram bíblias de menor qualidade, que por sua vez, leva a concluir que os protestantes modernos possuem uma Bíblia a mais completa como autoridade final que a Bíblia menos completa que dos antigos protestantes. Só que esta discrepância entre autoridades começa a diminuir a doutrina das solas criputra, pois esta significa que uma Bíblia não é mais ou menos autoritária que outra. E se uma não é autêntica é completa, a probabilidade de produzir doutrinas erradas é imensa. Logo há 44. Função particular da Bíblia como autoridade final falha, pois não pode mais ser uma autoridade final. Outro ponto a considerar é que traduções bíblicas, como produtos humanos, não são completamente objetivas e imparciais. Um pode-se sentir mais a vontade de incluir notas a uma passagem de uma maneira que corresponda melhor à doutrina que deseja transmitir. Um exemplo disto é a ocorrência da palavra grega para dozeis nas Bíblias protestantes, como negam a existência da sagrada tradição. Algumas traduções trazem esta palavra como ensinamentos ou costumes e não tradições, sendo que esta última é a que mais se encaixa na tradução correta e a posição católica. Ainda outra consideração é que algumas versões são corrupções bíblicas notáveis, como é o caso da Bíblia dos Testemunhas de Jeová. A. Número Translation. Nela os tradutores manusearam passagens bíblicas para propagar doutrinas erradas a 31. Agora, a menos que haja uma autoridade fora da Bíblia para declarar tais traduções como falsas é perigosas. Com qual autoridade e revelação divinos protestantes podem considerar esta ou aquela tradução como falsa? Com qual autoridade os protestantes podem impedir os testemunhas de usar esta tradução para difundir suas doutrinas? Os protestantes responderiam que este caso pode ser encontrado na Bíblia através dos estudos de pesquisadores bíblicos. Contudo isto ignora o fato dos testemunhas também basearem sua tradução em estudos especialistas. Forma-se um jogo de vai e volta, colocando as conclusões de um especialista contra outro. Uma autoridade humana contra outra. Este problema somente pode ser resolvido pela intervenção de um magistério infalível e com autoridade de falar por Cristo. O católico sabe que esta autoridade é a Igreja Católica e é a autoridade de seu magistério. No exercício desta autoridade, os bispos católicos conferem um primatur, imprima-se, que deve constar nas primeiras páginas de certas versões bíblicas e outros tipos de literatura religiosa para alertar os leitores que, 31 entre os vários exemplos que poderiam ser citados, por motivos de espaço, vamos considerar somente algumas ilustrações sobre este assunto. Em João 1,1, a NWT traz, e a palavra era um Deus e não e a palavra era Deus. Isto porque os testemunhas rejeitam a divindade de Cristo. Em CL 1,1520, a NWT acrescenta a palavra outra no texto quatro vezes porque creem que Jesus era uma criatura. Em MT 26,26 NWT traz, ponto isto significa meu corpo. E não, isto é o meu corpo, porque os testemunhas negam a real presença de Jesus na Eucaristia. 45. Aquele livro não contém nada contrário ao ensinamento de Cristo ou dos apóstolos a 32. 32. Além do mais, a versão latina Vulgata recebeu uma aprovação particular pelo concílio de Trento entre todas as demais versões latinas existentes na época. O concílio declarou, esse mesmo sacrosanto concílio, determina e declara, que nas preleções públicas, nas discussões, pregações e exposições seja tida por legítima. A antiga edição da Vulgata, que pelo longo uso de tantos séculos se comprovou na igreja, e que ninguém, sob qualquer pretexto, se atreva ou presuma a rejeitá-la. Seção 4. 8 a 4.546. A edição da Vulgata da Bíblia e o modo de interpretação, 785. Desde então, como afirmou o Papa Pio XII na carta encíclica Divino Aflante. Espírito sobre a promoção dos estudos bíblicos. A Vulgata, quando interpretada no sentido que a igreja, sempre entendeu a livre de erra em matéria de fé e moral. Em 1970, o Papa Pio IX, 1903 a 1914, iniciou a revisão da Vulgata para uma maior acurácia textual. Após sua morte, este enorme projeto está sendo continuado por outros. Em 1979, João Paulo II promulgou a nova Vulgata Comeditio Typical Edição Normativa. 46. Razão nu. 16. A Bíblia não estava disponível até o século XV. Essencial à doutrina da sola scriptura é a ideia de que o Espírito Santo guia cada crente na interpretação infalível de qualquer passagem bíblica. Esta ideia, no mínimo, requer que todos possuam Bíblias ou acesso a ela. A dificuldade de tal pensamento está no fato de que a Bíblia não era um produto de massas. Disponível para todo o mundo até o advento da imprensa no século XVIII. Mesmo depois disso, custava certo tempo até que um número ideal de Bíblias fosse impressa para suprir a população. A difícil situação que esta ideia coloca é que milhões e milhões de cristãos ficaram sem uma autoridade final até o século XV. Na total confusão espiritual, a menos que eles pudessem possuir uma Bíblia manuscrita. Qualquer um consideraria Deus um tanto cruel por causa disto, pois teria revelado sua mensagem de salvação para a humanidade. Por Cristo, mesmo sabendo que esta mensagem não estaria disponível a esta mesma humanidade por quinze séculos. Porém, sabemos que Deus não é cruel, mas tem um amor infinito por nós. Por esta razão não nos deixaria na escuridão. Nos enviou seu único filho para nos mostrar o reino de Deus. Como deveríamos agir é crer. E este filho estabeleceu uma igreja para promover esses ensinos. Através da pregação aos letrados e letrados, assim a fé vem da pregação. É, a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. RM 10,17 Cristo também deu à sua igreja a garantia de que ele sempre estaria com ela. Nunca permitindo que ensine o erro. Deus, por essa razão, não abandonou o seu. 33 Notemos que o inventor da imprensa, Johannes Gutenberg, era católico, e que o primeiro livro impresso foi a Bíblia, cerca 1455. Também deve ser notado que esta primeira Bíblia continha os 73 livros que até hoje compõem uma Bíblia católica. Portanto, os protestantes retiraram os sete livros da Bíblia quando esta já existia em formato impresso. 47 Povo fez com que antes da invenção da imprensa estes chegassem ao conhecimento de seu filho. De fato, deu-nos um mestre infalível, obra divina, a igreja católica, para nos dar toda a informação necessária sobre a Boa Nova e da forma certa. 48 Razão nu 17 A sola escritura não existia antes do século. 14 É uma realidade dura, mas deve ser encarada pelos protestantes. O fato de que esta doutrina não surgiu antes do século X e não se difundiu antes do século X veio um tempo longo, muito longo, desde a era dos apóstolos e da fundação da igreja de Cristo. Este fato, claro, é simplesmente ignorado pelos protestantes, mas sozinho é razão. Para refutar a sola escritura, esta doutrina não existia antes de João. Os precursor do protestantismo, no século XIV somente ganhou difusão quando Martinho Lutero, no século XVI, veio trazer suas tradições de homens para por no lugar da autêntica doutrina cristã. Esta doutrina, portanto, não somente surgiu do nada, mas também representa uma mudança abrupta e radical no ensino dos apóstolos. Claro, os protestantes afirmam que a própria Bíblia ensina a sola escritura e por isso esta doutrina é tão antiga quanto a igreja. Contudo, como mostramos nos primeiros tópicos, a Bíblia não ensina esta doutrina em lugar algum. A insistência nesta afirmação é uma tentativa de forçar um contexto bíblico que mais se adequa ao que se pretende. Um exame acurado da história revela se uma crença foi ou não originada por Jesus é pelos apóstolos ou se apareceu em algum outro lugar no tempo. O fato é que, apesar dos esforços protestantes, os registros históricos são silenciosos quanto a doutrina da sola escritura antes do XIV século. 49. Razão nu. 18. Produz maus frutos como divisões e disputas. Se esta doutrina fosse correta e santa, então todos os protestantes deveriam concordar em todos os pontos doutrinários, pois a Bíblia não pode ensinar doutrinas contraditórias simultaneamente. Mas, a realidade é que existem milhares e trinta e quatro de seitas protestantes, cada uma proclamando ser a Bíblia a sua única regra de fé, cada uma garantindo que está pregando a verdade do Evangelho, embora muitas preguem assuntos totalmente diferentes umas das outras. Os protestantes, mestres da fuga, dizem que tais doutrinas discordantes não são essenciais, são secundárias. Porém, a realidade também tem assuntos, então, centrais. Mesmo estes, os protestantes discordam. A salvação do homem, os sacramentos e a justificação são somente alguns exemplos. Exemplificando, algumas seitas pregam que Jesus está simbolicamente presente na Eucaristia. Outros, como os luteranos, creem o contrário, que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Algumas denominações pregam que uma vez salvo, o crente não poderá jamais perder a sua salvação, não importa se faça o bem ou o mal. Outros pregam que o pecado pode causar a condenação do homem, mesmo após justificado. Algumas seitas afirmam que o ser justificado é apenas declarado justo, enquanto outras afirmam que o ser justificado é tornado justo. Jesus jamais quis que seus discípulos estivessem divididos, desunidos, mergulhados num caos doutrinário como está o protestantismo. 34. Alguns estimam que existam cerca de 25 mil denominações protestantes diferentes. Contando-se a partir de 500 anos de história protestante, desde Lutero, 1517. Este número significa uma média de uma nova denominação protestante nova por dia. Sabemos, contudo, que estes dados são desatualizados, e existem muito mais de 25 mil denominações, seitas protestantes diferentes. 50. Desde a sua origem 35. Jesus, pelo contrário, pediu a união de seus seguidores, para que todos sejam um, assim como tu, pai, estás em minha, eu em ti, que também eles estejam em nós. Ju 17,21. E São Paulo exorta aos cristãos a unidade doutrinária com estas palavras. Um só corpo e um só espírito. Um só senhor. Uma só fé. Um só batismo. F4,4 a 5. Como? Então, as milhares de seitas protestantes podem ser denominadas de igrejas verdadeiras quando as suas simples existências já refutam tal presunção, como doutrinas tão heterodoxas e contraditórias podem servir de instrumento divino de união, desejada por Jesus. Sobre isto, o leitor deve lembrar das palavras de Jesus. Pela árvore se conhece os frutos. MT 12,33. Por este versículo, vemos que a árvore da história do protestantismo e da sola scriptura está recheada de maus frutos. 35 mesmo os primeiros reformadores, Martinho Lutero, João Cavino e Uri Gingli, não concordavam em assuntos doutrinários e classificaram as doutrinas uns dos outros como heréticas. 51. Razão nu. 19. Não permite a interpretação definitiva da Bíblia. A doutrina da sola scriptura não permite a interpretação definitiva de nenhuma passagem bíblica. Como temos visto, a sola scriptura supõe que basta uma Bíblia como regra de fé para se obter a verdadeira interpretação de qualquer passagem bíblica simplesmente comparando este verso com o restante da Bíblia. Na prática, contudo, o remendo saiu pior que a fratura, pois acaba por impedir que o crente possa chegar a uma certa e definitiva interpretação de qualquer passagem bíblica. O protestante, na verdade, interpreta a Bíblia mais a partir de uma opinião subjetiva que de uma verdade objetiva. Por exemplo, digamos que o protestante estudou a determinada passagem bíblica e chegou a conclusão X. O protestante B estudou a mesma passagem, mas concluiu Y. Então, o protestante C estudou a mesma passagem dos outros dois, mas chegou a uma interpretação Z36. As interpretações X, Y e Z são contraditórias. Entretanto, cada um acha que chegou a verdadeira interpretação bíblica porque cada um estudou e comparou a Bíblia pela Bíblia. Existem, agora, somente duas saídas para estes três protestantes. 1. Todos estão errados. 2. Somente um está correto. Três interpretações contraditórias jamais podem estar simultaneamente corretas. 3. O 36-3 aqui é usado apenas como ilustração. A quantidade histórica, isto é, o número das variações nas interpretações de várias passagens, é imensamente maior. 37. Não é negado que uma passagem da escritura possa ter diferentes níveis de interpretação ou que possa ter diferentes níveis de significado em termos de sua aplicação na vida do cristão. O que é negado aqui, contudo, é o fato de uma passagem possuir mais de um significado doutrinário ou teológico oposto a outro. Por exemplo, se duas pessoas afirmam, respectivamente, X e não X para uma determinada interpretação, ambos não podem estar corretos. Tome a doutrina da real presença na Eucaristia. Se o primeiro afirma aqui. 52. Problema que é que, sem haver uma autoridade infalível que diga qual das três interpretações é a verdadeira, objetivamente verdadeira, não há meios para se saber qual das três é a correta seguramente. Cada protestante está, portanto, em meio a uma interpretação pessoal baseada, meramente em opinião pessoal. Estudos e mais estudos são vãos. Cada protestante torna-se, com isso, sua própria autoridade final, ou seja, seu próprio Papa. Na prática, o próprio protestantismo nos mostra que este raciocínio é verdadeiro, pelo fato de somente a Bíblia não ser suficiente como regra de fé. Se fosse, todos os protestantes concordariam em interpretação. Cada denominação tem que se render e aderir fixamente às suas próprias interpretações bíblicas. Logo, se existem várias possíveis interpretações da Bíblia, nenhuma é de fato definitiva. E se não há interpretação definitiva da Bíblia, o protestante não tem como saber se sua interpretação é verdadeira ou falsa. Uma boa comparação seria com a lei moral. Se cada um pudesse determinar por sua própria opinião que é certo e errado, não restaria nada mais que um relativismo moral, e cada uma fixaria seus próprios padrões morais. Entretanto, Deus definiu leis morais absolutas para nós, em adição às que conhecemos pelas leis naturais. E por isso podemos analisar cada ato e reconhecer se é moralmente bom ou mal. O mundo seria impraticável sem moral absoluta. Cada denominação protestante afirma, lógico, que possui a verdadeira interpretação bíblica. Todas fazem isso. Se não fizessem, perderiam membros. Entretanto, se afirmam que possuem a verdadeira interpretação bíblica, em detrimento aos demais, então está se autoproclamando a autoridade final. O problema aqui, se os leitores ainda não notaram, é que este detalhe viola o princípio da sola scriptura, que rejeita qualquer autoridade final que não seja a própria Bíblia. Cheque mate. Por outro lado, se uma denominação reconhece que sua interpretação bíblica não é mais correta que a de outra, então voltamos ao eterno dilema. Qual interpretação está correta? Existe alguma, então, que está correta? E se todas são falsas? Nosso Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ju 14,6. O problema é o que é que cada denominação, na prática, afirma possuir a única interpretação correta. Jesus está presente no pão e no vinho, mas a segunda pessoa afirma que Cristo não está presente no pão e no vinho. É impossível que ambas as doutrinas estejam corretas ao mesmo tempo. 53. Conclusão. Milhares de interpretações corretas diferentes, que resultam em uma total impossibilidade de se conhecer a real e definitiva. Interpretação é uma passagem bíblica qualquer. Em outras palavras, nenhuma seita protestante pode dizer a autoridade está aqui em relação a uma interpretação bíblica. 54. Razão nu. 20. Faltam sete livros na Bíblia protestante. A doutrina da sola scriptura não permite a interpretação definitiva de nenhuma passagem bíblica. Para sua decepção, os protestantes são culpados de violar sua própria doutrina. A sola scriptura proíbe que algo seja acrescentado ou subtraído das escrituras. Porém os protestantes retiraram sete livros das escrituras do Antigo Testamento, assim como porões de outros dois. Estes são erroneamente chamados de apócrifos, não autênticos, pelos protestantes e de deuterocanônicos, segundo o canon, pelos católicos, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruch, Parts de Daniel e Esther. Defendendo seu canon completo, os protestantes apresentam alguns argumentos, tais como 1. O canon menor, chamado canon farisaico 38 ou palestinense do Antigo Testamento, foi aceito por Jesus e seus apóstolos, pois eles nunca citaram nenhuma fonte dos livros deuterocanônicos. 2. O Antigo Testamento foi fechado no tempo de Jesus, e este era composto pelo canon menor. 3. Os próprios judeus aceitaram o canon menor no sínodo de Jânia, ou Javine, em 90 d.C. 4. Os livros deuterocanônicos contém doutrinas antibíblicas. Vejamos cada um destes argumentos. 1. Sobre este, que Jesus e seus apóstolos aceitaram o canon menor. Um exame das citações neotestamentárias do Antigo Testamento, demonstrará falácia. O Novo Testamento cita o Antigo cerca de 350 vezes. E em aproximadamente 300 destas, 86%, foram retiradas da Septuaginta. A tradução grega do Antigo Testamento, largamente usada no 38. O canon farisaico, usado pelos judeus da Palestina, não continha os livros deuterocanônicos. O canon Alexandrino ou Septuaginta, usado largamente pelos judeus da Diáspora. Regiões helenísticas fora da Palestina, continham os livros deuterocanônicos. 55. Tempo de Cristo. Esta versão, a Septuaginta, continha os deuterocanônicos. Não há razão para dizer que Jesus e os seus discípulos aceitaram o canon menor, quando na maioria das vezes utilizaram fontes do Antigo Testamento que continham os deuterocanônicos. Tomemos o exemplo de Paulo, cujas cartas missionárias eram dirigidas a regiões fora da Palestina. Deve-se notar, por exemplo, que seu sermão em Antioquia na Pisídia presumiu um conhecimento entre seus ouvintes da Septuaginta. E uma vez que a comunidade fora formada, o conteúdo de suas cartas estas era baseado na Septuaginta 39. Obviamente, Paulo assim não rejeitava, mas se utilizava do canon maior, com os livros deuterocanônicos. Além do mais, é errado dizer que estes livros não foram citados no Novo Testamento 40 e que tal citação deve ser pré-requisito para a canonicidade de um livro bíblico. Algumas fontes dizem que os deuterocanônicos são citados no Novo Testamento, no mínimo, 150 vezes 41. Acrescido a isto, livros do canon menor, como Eclesiastes, Abdias e Esther não são citados por Jesus ou seus apóstolos, e nem por isso os protestantes retiraram-nos do seu canon. Obviamente este argumento não serve para determinar a canonicidade de um livro. 2. A evidência histórica mostrará que o argumento protestante de que o canon do Antigo Testamento foi fechado no tempo de Jesus é falso. Primeiro que não havia nenhum canon palestino oficial, pois existia neste tempo 3 cânons em circulação 42, além da septuaginta. Segundo, as evidências mostram que o judaísmo durante os últimos dois séculos antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo não era uniforme em seu entendimento sobre quais livros deveriam ser considerados sagrados. Existiam muitas opiniões dentro e fora de Israel sobre esta questão 43. 39 WHC, Friend, Protestante, Chirise of Tigestinity, Piladelpia, Pá, Fortresspress, 1984, Páginas, 99 a 100, 40 para alguns exemplos. Compare as seguintes passagens. MT 6,14 A15 e Ecl 28,2 MT 6,7 e Ecl 7,15 MT 7,12 TB 4,15 A16 LC 12,18 A20 e Ecl 11,19 AT 10,34 e Ecl 35,15 AT 10,26 SB 7,1 MT 8,11 BR 4,37 41 Lei Martin MacDonald, Protestante, Tiformatium of Tibiblical Canum, Apéndice A, Nashville, TN, T. Partenum Pres, 1988, lista intitulada New Testament Citations and Illusions to Apocrypal and Pseudo-Epigrapolatings, adaptado de T-Text of the New Testament, de Kurt Allende e Bárbara Allende, dois famosos biblistas. 42 incluem A, o Cânon de Kron, conhecido pelos manuscritos do Mar Morto, B, o Cânon Farisaico e C, o Cânon Saduceu, Samaritano, que inclui somente o Torá. Os primeiros livros do Antigo Testamento. 43 MacDonald, Op. City, Páginas 53, 56. 43. Usar o Sínodo de Jânia para justificar o Cânon menor é problemático por algumas razões. A, tal decisão, tomada cerca de 50 anos após a morte de Cristo, não tem relação alguma com o Cânon dos livros cristãos, pois os rituais veterotestamentários, como não comer carne de porco, não tem relação com o cristianismo. B, é questionável se de fato este sínodo possui uma visão definitiva e autoritária sobre o Cânon do Antigo Testamento. das escrituras, pois a lista continuou a variar dentro do judaísmo. Até o século IV d.C.44, C, o Sínodo foi, de certo modo, formado devido à polêmica contra a seita dos cristãos, portanto em total oposição ao cristianismo. Estes judeus aceitaram o Cânon menor porque os cristãos aceitavam o Cânon maior da Septuaginta. D, as decisões deste sínodo representaram a decisão de apenas um ramo do judaísmo farisaico, o da Palestina. E não do judaísmo como um todo. 4. Por fim, para os protestantes afirmarem que os deuterocanônicos possuem doutrinas antibíblicas e é decididamente um caso de insegurança dogmática. Esta conclusão foi tomada porque os reformadores, claramente, em antagonismo com a Igreja Católica, tomavam a Bíblia a priori como um livro de doutrinas protestantes. 5. Descartaram os deuterocanônicos porque continham doutrinas católicas, como 2 Mac 12,42 a 46, e claramente, baseia a oração pelas almas do purgatório. 6. Santo foi e predou o seu pensamento, e foi essa razão porque mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fossem absolvidos de seus pecados. 7. Lutero, claramente, quis retirar também do Novo Testamento, livros como Apocalipse, Hebreus e Tiago, este merecendo o nome de Epístola de Palha, onde nada de evangélico é encontrado. 45. Isso devido, sem dúvidas, o fato de que Tiago afirmava que somos salvos pela fé e pelas boas obras. Tg 2,14 a 26, refutando a doutrina recém-criada por Lutero de que somos salvos somente pela fé, sem participação das obras. Lutero foi convencido por seus correligionários a não retirar mais este livro da Bíblia. Além deste fato acima, existe o testemunho histórico da continuidade do cânon bíblico. Enquanto vimos que existiam disputas em relação ao cânon bíblico, duas considerações são evidentemente verdadeiras. a. Com certeza os deuterocanônicos eram usados pelos cristãos do primeiro século, a começar por Jesus e seus apóstolos. b. Desde que foi definido o cânon no século IV, não vemos mudança alguma em relação ao conteúdo da Bíblia. Na prática, a única disputa que surgiu. 44 e Bide, p. 60. 45. Artman Grizar, S. J. Martin Luther, S. L. F. Andy Warck, B. Erder, 1930. W. Westminster, M. D. T. Neumann, 3. 1961, p. 426. 57. Após este evento veio com a reforma protestante, somente no século XVI, que decidiram que poderiam simplesmente lançar no lixo a continuidade de onze séculos do cânon bíblico em sua existência formal, e quinze séculos de existência prática. O fato de que qualquer pessoa possa vir e simplesmente alterará continuidade de um tema tão central como o conteúdo dos livros da escritura deveria levar o cristão a pensar seriamente sobre um detalhe. Este cristão deveria se perguntar com que autoridade esta pessoa pôde fazer esta alteração? Tanto a história como os próprios escritos de Lutero, mostram que suas ações foram baseadas em nada mais que sua opinião pessoal. Certamente, tal autoridade final falha grosseiramente no que se requer para que alguma alteração canônica seja feita, especialmente quando se considera que o processo de identificar o cânon bíblico envolveu um processo guiado pelo Espírito Santo. Levou séculos. Envolveu algumas das maiores mentes do cristianismo assim como alguns concílios da igreja. Mais interessante é o fato de que outros chamados reformadores, é, desde então todos os protestantes, aceitaram a alteração do cânon de Lutero. Mesmo que todos dissessem que eram fiéis à Bíblia e insistiam que nada deveria ser acrescentado ou retirado de suas páginas. 58 Razão no 21 Originou-se dos problemas emocionais de Lutero. Se algo deve ser dito com relação a Martinho Lutero é o fato de que ele era cronicamente assolado por uma combinação de dúvidas e inseguranças quanto a sua própria salvação e uma sensação de extrema impotência em face às tentações do pecado. Ele próprio escreveu. Meu espírito está completamente partido e estou em eterno estado de melancolia. Pois, faço o que fizer. Minha retidão e minhas boas obras não me trazem ajuda ou consolação. Alguma 46 À luz desta realidade, pode-se acessar o perfil emocional é, psicológico do pensamento de Lutero e seu impacto na origem de sua sola. Escritura Uma pequena análise pode mostrar que esta doutrina nasceu da necessidade que Lutero tinha de se ver livre de seus sentimentos de culpa, insegurança e tentação que o torturavam. Considerando que o próprio Lutero admite uma tendência obsessiva ao pecado, assim como uma inabilidade de resistir a ele, fica claro que ele sofreu de escrupulosidade. E todos os estudiosos luteranos admitem isso. 47 Escrupulosidade significa que uma pessoa fica extremamente ansiosa quanto a ter cometido um pecado quando na verdade não há razão para tal. E uma pessoa escrupulosa é aquela que, geralmente supervaloriza seu pecado, com uma correspondente confiança em Deus. Também é relevante notar que a escrupulosidade parece ser baseada em alguma disfunção psicológica. 48 46 Janssen Vol terceiro Página 84 Como citado em Wari Op. City Página 51 47 CF Fr. William Most Somos salvos somente pela fé Fita K7 da Catolica Answers Pubox 174.900 San Diego K92.177 48 Fr. Peter Stravinskas Ed. Catolica Enciclopedia Huntington Indiana Orsunday Visitor Inc. P. 873 59 Em outras palavras, Lutero provavelmente nunca desfrutou de paz espiritual e psicológica, pois a voz de sua consciência sempre o alcançava. Sobre qualquer assunto, real ou imaginário, é natural que alguém tão atordoado busque refúgio nesta voz. E para Lutero esse refúgio foi encontrado na doutrina da sola fide, ou a salvação somente pela fé. Mas desde que resistir ao pecado e praticar boas obras são componentes essenciais para a nossa salvação, e desde que estes fatos são satisfatoriamente componentes e defendidos pela igreja católica, Lutero se encontrou diametralmente oposto à doutrina da igreja. Pelo fato de a igreja ensinar a necessidade de algo que ele exatamente não podia fazer, tomou uma decisão drástica, uma que resolveria sua escrupulosidade. Rejeitou a autoridade da igreja, contida no seu magistério cujo papa é o chefe. É, afirmou que era algo contrário à Bíblia. Em outras palavras, por dizer que a sola scriptura deveria ser a verdadeira doutrina cristã, Lutero repugnou a autoridade que o fazia reconhecer que a sua própria espiritualidade era desfuncional. 60. Considerações finais Por todas estas razões, então, é evidente que a doutrina protestante, da sola scriptura é extremamente antibíblica, humana e errônea. Crença que deve ser desacreditada e rejeitada completamente. Todos os que são genuinamente cristãos e seguem as verdades que Jesus ensinou, mesmo que contradiga o seu sistema religioso atual traço, devem reconhecer a falha desta doutrina. Falha esta óbvia pelas escrituras, pela história e pela lógica. A plenitude da verdade cristã, sem erro, é encontrada somente na Igreja Católica, a mesma Igreja que o próprio Cristo estabeleceu sobre a Terra. De acordo com esta Igreja, a sola scriptura é uma distorção da autoridade cristã. Na realidade, a verdadeira e direta regra de fé do cristão e a Igreja, que por sua vez absorve o que ensina da revelação divina, a tradição escrita e a tradição oral, que juntas formam a regra indireta de fé. A escritura e a tradição são as fontes inspiradas da doutrina cristã, enquanto que a Igreja, entidade histórica e visível em sucessão, ininterrupta desde Pedro e os demais apóstolos, é o intérprete infalível da doutrina cristã. Somente aceitando completamente esta regra de fé que os seguidores de Cristo podem aderir a todas as coisas que ele ordenou aos seus apóstolos ensinar. MT 28,20 Somente aceitando completamente esta regra de fé, o cristão pode conhecer a verdadeira doutrina pregada por Cristo. E nada além da verdade.